Detectores de metais começaram a ser instalados em Paris nesta quinta-feira em estações de trens internacionais que ligam a França à Bélgica e à Holanda. A medida foi decidida após os atentados de 13 de novembro e do ataque mal-sucedido de agosto em um trem Thalys, que ia de Amsterdã a Paris. Também está sendo considerada a possibilidade de que os funcionários da Segurança dos Transportes da capital francesa façam revistas de segurança ou pesquisas nas bagagens dos passageiros. Diante da ameaça terrorista, as estradas de ferro francesas experimentam novas tecnologias para detectar comportamentos ou bagagens suspeitas. As novidades incluem um software de análise comportamental que pode vir a ser integrado a 40 mil câmeras de vigilância. A França reforça as medidas de segurança para tentar evitar novos atentados após os ataques contra o semanário Charlie Hebdo e as ações coordenadas do último mês, que deixaram 130 mortos. Sonras do texto A França reforça O aikalça-feira O que é isso?